Sejam bem-vindos a mais um Na Estrada Comonese. Eu quero saber o que você busca, o que você quer, o que você faz para conseguir o que quer. Só que mais importante do que isso, eu quero saber o quanto você quer. Porque muitas pessoas querem o sucesso, muitas pessoas querem a liberdade financeira, muitas pessoas querem relacionamentos saudáveis, conexões maravilhosas, mas a maioria não tem, pode perceber. As pessoas que conquistaram o que elas queriam, o segredo delas não estavam no desejo, esse caminho é mais simples, esse é mais fácil, estavam no quanto elas queriam. Eu quero dizer para você que você pode conseguir o que você quer, mas você precisa ter as ferramentas certas. Algumas pessoas, elas se iludem, elas acreditam que, ah, eu vou trabalhar e vou ter resultado. Ah, eu vou plantar uma semente e vou ter uma plantação. Turma, eu digo para você que se você tiver a semente certa, no lugar certo, no terreno certo, com as pessoas certas, fazendo, trabalhando, se dedicando da forma correta, aí sim você vai ter resultado. A minha carreira profissional, ela se inicia de uma forma um tanto quanto obrigatória. Os meus pais tiveram problemas financeiros, eu fui obrigado a correr que nem um louco para estudar para concurso público. Na época, eu era aquelas pessoas que não liam nem uma hora por dia. Eu estava o quê? Terceiro, quarto período de faculdade, eu não tinha nenhum código. Aquele cara que chegava, era o último a chegar, passou porque olhou para a prova do lado. Enfim, e o que aconteceu? Eu tinha que passar. O meu porquê era muito grande. E a primeira coisa que eu fiz, o que os outros estão fazendo? Eu vou fazer três, quatro, cinco vezes mais. Foi isso que eu fiz. Não tem quanto, meu concorrente dava três horas. Eu estudei doze, mas acredite, não foi tão simples assim. Eu não disse, ah, hoje eu vou estudar doze horas. Foi um processo. No início, eu não conseguia nem estudar uma hora. Mas entende, para você passar num concurso público, é um ingresso. É um ingresso. Tem que chegar e dizer, ó, o ingresso é esse. O ingresso é o teu esforço, é a tua dedicação. Mas se eu ficasse lendo de uma forma qualquer, provavelmente eu não passaria. Eu utilizei de recursos, de ferramentas, de técnicas. Para o quê? Para que o meu crescimento fosse mais rápido. Vi que não era isso que eu queria. Continuei no Ministério Público, me apaixonei. Pelo mercado de capitais. Gastei muito, muito dinheiro com cursos. E olha que interessante. Eu olhava para o meu amigo, ele não gastava dinheiro com cursos. Eu estudava horas e horas por dia, eu olhava para os meus amigos, eles não faziam isso. Óbvio que eu ia me tornar um profissional incrível desse mercado. Mas o que acontece? Durante a minha carreira, eu me dou de cara com a primeira empresa de moda em Network Marketing. E o que acontece? Quando eu adentro, eu pergunto, o que os outros estão fazendo? Eles estão trabalhando de forma profissional, de forma amadora, eu vou reclamar da falha da empresa? Ou eu vou o quê? Entender a estrutura. Entender que eu tenho um negócio milionário. Eu percebi que existiam falhas gigantescas nesse mercado de treinamento. Em vez de ficar bancando, ah, tem falha aqui, tem falha aqui. Tem gente que parece que gerencia o erro. Tem gente que tem uma capacidade enorme para enxergar erro. Nós não precisamos de pessoas para apontar erro. Nós precisamos de pessoas que apresentem a sua melhor versão. E foi isso que eu enxerguei. Eu falei, esse mercado pode ter o quê? Mais profissionalismo ainda. E aí comecei a trabalhar. Vocês já conhecem a minha história. Eu comecei do zero. Convidando pessoas como todo mundo convida. Mas claro, quando eu entrei na empresa, eu não sabia convidar, não tinha um treinamento no YouTube tão claro, tão objetivo. A maioria das estruturas é que você tem que ser desenrolado, tem que saber falar bem. E quando eu entrei na CIT, a última coisa que eu era desenrolado e a última coisa que eu fazia era falar bem. E o que acontece? Eu comecei a traçar estratégias objetivas. Porque profissionais atuam objetivamente. E eu quero dizer para você o quê? Que você pode conquistar o que você quer. Mas, Monese, eu não estou pronto. É exatamente o processo, a jornada que vai fazer com que você fique pronto. As pessoas acreditam que elas vão ter sucesso apenas encontrando as pessoas certas. Mas eu digo, para você encontrar as pessoas certas, você precisa ser a pessoa certa. Hoje, eu estou com 29 anos. Se eu olhar os meus dois últimos anos, é realmente um absurdo o que aconteceu na minha vida. Eu fiz conexões espetaculares, relacionamentos espetaculares. E o mais importante, eu tive um crescimento muito grande. Esse crescimento não se deteve a livros. Por incrível que pareça, nesses dois últimos anos, foi a época que eu menos li. Eu li muito há 3, 4, 5 anos atrás. Nesses dois últimos anos, eu apliquei os conhecimentos. E o quê? Gravei o que eu falava. É... Peguei muitos feedbacks construtivos. Fiz cursos e, principalmente, me preocupei em aplicar tudo o que eu estava vivendo esse ano. A nossa jornada, os nossos vídeos, tudo o que a gente vivencia precisa nos tornar melhor. Não adianta você ficar lendo um livro e esquecer. Não adianta você ler um livro, lembrar, mas não compreender, não conseguir ter uma aplicação teórica. Não adianta você compreender e não ensinar. Você não duplica dessa forma. Turma, a receita do sucesso dentro do mercado de Network Marketing, ela não é complexa. Você vê pessoas que se dedicaram 3, 4, 5 anos, pessoas que aprenderam a apresentar seu negócio, a criar relacionamentos, elas têm sucesso. Só que nós queremos que você não tenha apenas sucesso em 5 anos, que seja em 2, que seja em 1, que seja em 6 meses. Eu não sei o seu tempo. Porque o seu tempo, ele não depende do que você quer ou talvez de o que você está fazendo, mas sim o quanto você quer. É por isso que os grandes historiadores, os grandes mestres, os grandes filósofos, eles vão chamar isso de vontade de potência, alguns vão chamar isso de fé, alguns vão chamar isso de desejo ardente, alguns vão dizer, acredite mesmo sem ver, alguns vão dizer, seja o que você quer antes de ser. Enfim, eu não sei como você viu, eu não sei como você estudou, mas se você quer ter sucesso, você precisa acreditar que o seu sucesso é inevitável. haja como se você já fosse quem você quer. Não espere ser quem você quer para agir como você quer. Monésio, eu quero ser um diamante, haja como um diamante, se vista como um diamante. Eu era blue belt dessa companhia e eu já agia como embaixador. Eu era purple belt dessa companhia, eu já agia como imperador, como triplo diamante. Tem pessoas que esperam estar na posição para agir como, eu digo para você, haja como se já fosse, vista a roupa do poder, crie identidades poderosas, ao se conectar com pessoas, não cobre ações, crie identidades poderosas, faça elogios, faça com que as pessoas se sintam poderosas e elas agirão como pessoas poderosas. A regra é clara, a vaca da leite, a maceira da maçã, a mangueira da manga, é inevitável que quando você está no caminho, você vai chegar no destino. E é isso que eu encorajo você, a ter mais força interior. Não seja refém do seu cromossomo, da sua célula, dos seus instintos. Você nunca vai conseguir fazer com que uma célula sua, ou um hormônio seu, queira fazer SIDS, queira malhar, queira ir para a igreja. Você vai ter estímulos que vão te levar a um lugar que você não quer ir, sempre. Você vai dizer, ah, monese, eu já estou cansado, isso é o que? A tua estrutura corporal, vamos dizer assim, é teus hormônios, teus instintos, sempre vai existir isso. Eu quero dizer que você precisa se esforçar para ser mais forte que a sua, muitas vezes, vontade inferior. Muitas vezes você vai querer ficar em casa, mas você, se você tem um plano de academia, corra para esse plano de academia. Monese, eu quero passar no concurso, muitas vezes você vai ficar com sono, vai querer ficar em casa, eu digo, corre, continue estudando, não siga aquela vontade inferior. E eu digo para você, construa um planejamento de médio e longo prazo e nunca esqueça do curto prazo. Eu vou lhe dizer uma coisa que talvez você nunca tenha escutado, o que eu vou lhe dizer é muito valioso. Não existe planejamento para as ações de curto prazo, porque o curto prazo está ligado à nossa motivação. É como um avião sem gasolina. Você consegue entender isso? Imagina o avião voando sem gasolina. É impossível. Você tem a sua gasolina, então se rodeie de pessoas certas, filmes, vídeos, se conecte com o que te faz melhor, porque essa motivação que é a tua gasolina e tendo motivação, tendo a gasolina certa e tendo o planejamento de médio e longo prazo, o seu sucesso é inevitável. Espero vocês nos próximos voos, espero vocês nos nossos eventos espetaculares, espero você no topo da empresa de moda que mais cresce, a primeira empresa de network marketing e eu digo para você, acredite em você mais do que qualquer pessoa. vive em si o seu fracasso, vive em si o seu sucesso e acredite plenamente porque o seu sucesso é inevitável. Comandante, podemos partir.